Boa noite, galera! Tudo bom? Doom aqui. Meu, faz um tempão que a gente não faz um vídeo. Hoje eu vim trazer um vídeo do Tower of Fantasy. Tô jogando ele já tem um tempinho. Duas semanas, mais ou menos. Três semanas, sei lá. E, bom, eu fiz até uma live meio que recentemente. E hoje eu vim trazer pra vocês os benefícios de estar usando o Exit Lag nesse jogo. Cara, é muito bom o jogo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o meu joguinho. Então esse aqui é o meu bonequinho. A princípio eu estou level 54 já. Já cheguei no fim da história, né? Bom, vamos ao que interessa. Configurações. Meu joguinho tá tudo no máximo. Tá... op! Configuração avançada. Tá tudo no extremo, né? E, basicamente, o meu FPS também tá sem limitação. O meu FPS tá em 65, 67. Sendo que eu quero mostrar pra vocês aqui também a questão do desempenho do meu computador. Então, vamos lá. Deixa ele estabilizar um pouco. CPU. Vou botar aqui 62, 65. Vou botar 64 como média. Memória. Memória tá em 32. Estabilizado. E a minha placa de vídeo tá em 100%. Então, eu vou botar aqui 100%. E agora eu vou ativar o Exit Lag pra gente dar uma olhada e ver como esses números vão ficar. Tanto no meu computador, tanto em jogo. Tranquilo? Já voltamos aí, galera. Pera aí. Bom, gente. Voltamos aqui. O Exit Lag agora tá ativo aqui na minha máquina. Deixa eu ir para o meu Tower of Fantasy. O meu FPS. Tá em 65, 67. Vamos para os dados do meu PC. Vamos ao que interessa. Deixa ele dar uma estabilizada aqui. Só um pouquinho. Bom, antes o meu CPU tinha anotado 64. Então, o meu CPU agora tá 53, 56. Então, sim. Eu tive basicamente uma redução de 10% no uso de CPU. Minha memória tava em 32. Tá em 33. Tem o uso do Exit Lag. Tá aceitável. A variação mínima, digamos assim. E a minha CPU. Perdão. Minha GPU. Minha GPU tava em 100% cravado. Então, agora ela tá em 87. Tá em 86. 84. Então, assim. Eu tive uma... Eu acredito que, cara. 15% de redução do uso da GPU é bastante. 10% do CPU também é muito. Então, assim. Fica a dica pra vocês que querem usar o Exit Lag ou ainda não usam. Já usam. Cara, configura ele certinho. Dá um bom ganho, tá? Porque tu tá reduzindo bastante o uso dos teus equipamentos. Eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas configurações do Exit Lag. Pra vocês também terem essa possibilidade de estar reduzindo, né? O consumo. Em gerais. Basicamente, essa é a minha configuração. Eu vou passar aqui pra vocês. No FPS Bust, eu uso essas configurações aqui. Então, assim. É focado totalmente no jogo, no desempenho. Você ainda poderia desativar o Windows Defender. Daria mais algum ganho pra você dentro do jogo. Lembrando. Não só por tal Elf Fantasy. Pra qualquer jogo, isso é válido, tá? Então, basicamente, essas são as configurações que eu uso. Essas aqui. Teria que ser um vídeo mais específico pra gente estar falando. Aqui, se você quiser requisitar um novo jogo. Muito interessante isso. Então, é isso, galera. Tenho meu cupom aqui embaixo. Doom. Compra. Use. E aproveite. Vale muito a pena. Então, valeu. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Tudo de bom pra vocês. Fui! Tchau. Tchau.